Olha, tem essa peça antiga, sem fresa já, e aí esse setor todo dia foi trocado. Olha, tá de novo aí. Vamos ver que hora a gente sai daqui, aí pessoal, agora o serviço feito aí, almoçada botaram quente aí, não sei se esses caras almoçaram hoje, já almoçaram já? Ah, eu acho que foi rapidinho, os camaradas almoçaram aí pra entregar o serviço aqui, aí agora tá só tirando macaco agora, caixa no local, aí agora é alinhar de pau na maca, aí vai tirar sangria ainda do ar, lavou de óleo hidráulico, né? E agora vai só dar uma olhada no alinhamento, porque como mexeu em tudo aí, depois que alinhado a gente, vamos pegar a estrada aí. Mais uma vez, agradecimento aí à equipe aí do Espantalho, aqui em Roraima, né? Errou! Os camaradas realmente se desdobraram pra fazer o serviço aí, ó, desmonte, montaram, deu certo, graças a Deus. Vamos embora. Olha os apaixonados por Fusco, olha aqui, ó, uma belezinha aí, fazendo um alinhamento aí, lindo, lindo, bancada toda, lavancazinha, rodinhas. E aí, comenta aí você que é amante de Fusca, top, né? Vamos lá, gente, não é repetição, tá? São duas horas. Duas horas agora da tarde e, de novo, a gente tá tentando sair de Manaus. A gente já trocou a peça do carro, agora valendo, agora é valendo. O total aí foi dois mil... Ah, aqui foram dois mil e duzentos reais que a gente gastou. Não, dois mil e quinhentos e sessenta só agora. Não, mas tinha quinhentos e cacetada antes. É, aos três mil e poucos reais. É, a cacetada foi respeitada aqui. Aí tá querendo vir uma chuvazinha agora. E nós temos, nós temos até dezoito horas pra cruzar, entrar na reserva indígena, o Aimeri e a Troari. Vamos tentar passar ela, porque se a gente entrar, aí a gente consegue chegar em Boa Vista. Se não, só amanhã. É. Se a gente não entrar nessa reserva. A reserva fecha de dez horas. Aqui, pra quem não conhece, a reserva é cento e poucos quilômetros, divide os dois estados, o Roraima com o Amazonas. E você tem até dezoito horas pra passar na entrada. E ela fecha às dezoito horas e abre seis horas da manhã no outro dia. Tanto de um lado como de outro. Então a gente tem que, se a gente entrar, a gente sai lá. Mas se a gente não entrar, aí não tem como, só no outro dia. Então a gente tem que fazer o suficiente pra entrar. Entrou dezoito horas, você passa. Independente da hora que você vai sair lá, não tem problema não. Mas você tem que entrar às dezoito horas. Essa é a lei. E tem uma corrente lá, que é levada pelos índios. E esse é o problema. Eu vou abaixar o vídeo pra te falar pra aquele cara que tá baixo ali, o pé. Falar o que for, né? Tá baixo o pé ali de trás, ó. Mas eu digo como isso pra ele... Aponta, aponta lá pra ele. Pontei ali pro homem, não sei se ele entendeu. Nem eu entendi direito o que eu tava dizendo pra ele. Mas tudo bem. A sapata dele tava abaixo ali, ele tá perigoso, né? Então é isso aí. A gente vai agora... A gente tem... Tem quatro horas pra chegar lá. O tempo do GPS é três horas e dez minutos. E eu creio que a gente consiga entrar lá às dezoito horas. E aí vamos lá. E a gente vai mostrando pra vocês. O trajeto tá aqui pra lá. Volta e meia a gente dá uma ligadinha na câmera aí pra mostrar. O trânsitozinho, mas tá de leve. E vamos seguir. Estamos chegando agora em Presidente Figueiredo. São três e dezessete. O tempo tá meio nublado. Mas até agora não pegamos chuva, não. Aqui pra direita é a hidrelétrica de Balbina. A vila. E a hidrelétrica de Balbina. Entra aqui a direita. E seguindo reto vai pra cidade de Presidente Figueiredo. Bem na frente. E aí vamos conseguir entrar ainda na reserva, né? Até tentar, graças a Deus. Às dezoito horas a gente vai conseguir chegar lá. E vamos se aliviar. E vamos ver aí se a gente consegue tocar até em casa. Espero que sim. A gente cansasse bater e a gente para pra dormir. Vamos mantendo vocês aí atualizados. E lá na reserva, se ainda tiver dia, a gente vai mostrar a entrada de reserva pra vocês. Já mostrando lá no vídeo dos anteriores aí. Assim como o Presidente Figueiredo. A gente almoçou na vinda. Mostrando lá. As corredeiras do Oribuí. Vamos lá. Balda Magda. Aí pessoal. Estamos entrando na reserva indígena. O Aimeri e Atuari. Às dezesseis horas e quarenta e três minutos. Então, é louvável pra gente entrar agora nesse horário. E a gente pega ainda o trecho pior. O pior trecho, né? Que é dentro do Amazonas. A gente vai pegar ainda, eu creio que durante o dia. São cinquenta e três quilômetros até a divisa de estados. E esse pedacinho é bem crítico. Aqui dentro da reserva, no lado do Amazonas. Quando a gente entra no estado de Roraima, já dá uma melhorada considerável. E tem o risco da gente pegar a chuva, né? E aqui, como eu já mostrei pra vocês em vídeos anteriores, é a bendita corrente que nos separa do Brasil. Que é o único campo, país, que você perde o direito de ir e vir. E a gente tem que torcer pra aquela chuvazinha ali e não vir pra cá. É, o tempo tá fechado pra ali. A gente já viu alguns raios caindo. Ali, aqui na água da represa de Balbina. E vamos lá. Que Deus nos abençoe que a gente caiu. Um bom trajeto. E uma má notícia. Começou a chover. Não sei se tava conseguindo pegar na câmera. Mas começou a dar uma cortejada assim. Lá pra frente. Deve que tá meio feio. Aqui pra direita também. Talvez a gente fujo dela. É, talvez seja só dansezinha. Vamos torcer pra você. Que sim. É, não conseguimos escapar muito não da chuva. Vamos torcer pra que na frente... Já não tenho mais não, né? Mas até agora... Tá... Ela fica muito forte. Agora só... Cinco horas, né? Vamos ver se a gente vai ver também. Passando ver tudo, tá? Do Amazonas. Viu. Aqui nós estamos num trecho que compreende o estado do Amazonas. Passamos ali atrás, tinha um equipe tapando os buracos lá. Fazendo que nem a 309, botando os rachão. As caçambas... As caçambas... As... Patrol... E aqui tem... Aqui é um trecho de atoleiro grande, ó. Foi colocado... Os rachões, as pedras que não graudam, né? Mas tá feio. Isso aqui da chuva, o negócio que é feio. Parece que a gente tá pegando só a neblina aqui, né? Graças a Deus na chuva. Na chuva pesada aqui, fica feio. Porque surge a atoleira, né? Mas pensa que o governo do Amazonas conclui aí. Faz a... A repavimentação desse trecho. Isso todo ano é assim. Falta de pano de tensão, gera transtorno no inverno. Aí teve... Esse ano teve até carreta que tombou aqui. Infelizmente. Muito ônibus lá pra tal lado. Aí agora são 17h10. E esse é o movimento dentro da... Reserva indígena do Aibiri e Atruari. Na verdade aqui tá com um trânsito sem bom até, né? É porque... Assim como nós nos esforçamos pra entrar na reserva... Nas 18h. Muita gente faz o mesmo. Porque se não fica preso... Aí só pode seguir no outro dia... A partir de 6h da manhã. Divisa de estados de Amazonas com Roraima. Acabamos de entrar no estado de Roraima. Não é depois do rio, não? É. Mas depois da ponte ali é Roraima. O Arf quebrou minha graça, né? Tem que mexer com a edição. Piscarização eletrônica aqui, né? Não graça. Ele pisa muito não, viu, pai? Vai pra tomar uma puta. Dá pra passar a gente, 30 aqui. Então daqui a pouco eu vou ter que falar de novo, ó. Vai, pai. Fala aí, pai. Não, só depois da ponte. No meio da ponte. Do rio Alalaú. 200 metros. Vamos passar 100 metros da ponte. Aí eu falo. Atenção. A vontade progressiva para usar o estado de... Olha, vem aí até onde tem essa lanterna. A lanterna vem aqui. Opa! Acabamos de entrar no estado de Roraima. Seja bem-vindo ao estado de Roraima. Observem esse asfalto de maravilha. E o terceiro... E o radar de 50 km. Observem aqui, 50 km do radar. Vem aí na frente do radar. Aqui entra em Roraima. Olha a placa, toda coberta de... Atenção, nós está escondidinho. Esperando por um estinha. Olha aí, olha aí. A árvore cobre, cara. Olha a câmera aqui, ó. Coberta pela... Então lá vem ele. Segura o carremoto. Tem que passar nos quilômetros. Como, como, não disse? 33 km. Com saldo. Saldo de quanto? 27. 27. Quato? 27. Ah, tua mãe deu cola. 27. Aí, confirma aí nos comentários se a gente acertou não. É 27. Era 50 para 33 e 17. Olha a pista de avião entre lá dentro de Moura. 5KM de Boa Vista, 530 km, Roraima 211. A dona Isa está fina aí se despedir da pizza aí em Roraima. Então vamos nós. Bora. Oi. Oi. Saindo da reserva, 18 e 32. Não tem muito que mostrar não por causa da eliminação ali. 18 e 32 saindo da reserva, a Emeri Atuari. E vamos tocar a viagem na frente. Ah, isso que perdi. Oi, pessoal. Chegamos em Boa Vista, meia-noite. Agora a gente está indo para a nossa casa. Quanto deu pra M1? Nós rodamos o total, na expedição aí, 9.979 km. 9.979 km. Não foi o que a gente vai chegar lá em casa, né? Tchau. É passado os 80. E é isso aí. É amanhã. É amanhã. Vamos estar aí desmontar o X-Trainer. Conversar com a família. E... Vindo que segue. Bom dia a todos. É. Obrigada a todos que estiveram conosco nessa expedição, que nos acompanharam, que nos ajudaram, nos assistiram, os que se inscreveram no canal durante esse tempo. Muito obrigada, pessoal. Que nos apoiaram. Vocês são 10. 10 mesmo, viu? Muito obrigada. Show. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.